Vamos aprender a fazer esses deliciosos bolinhos de milho? E para essa receita vamos precisar de milho rebatido, um pouquinho de farinha de trigo, porque o milho está um pouco mais mole, tá? Para poder dar o ponto. Salsa, pimenta de cheiro, aqui é queijo parmesão e alho, né? Tempero de alho. Vamos temperar a massa agora. Vou pegar aqui a massa, já vou colocar aqui uma colherzinha de chá de sal. Aqui. Vou estar acrescentando, né? A salsa, pimenta de cheiro e o queijo parmesão. Vou estar mexendo aqui. Aqui eu vou estar colocando, esse tempero aqui ele não tem sal, só alho mesmo, tá? Vou colocar uma, duas. Estou temperando ao meu gosto. Cadê? Se você não gostar de alho, não coloca alho aqui, tá? Tem gente que não gosta, é só tirar, tá? Se você também não gostar de algum temperinho que eu coloquei aqui, também é só tirar, tá? Mexer bastante. Mexe. Acrescentando, vou colocar aqui a gosto, tá? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta do rei. Se você não gosta, não coloca. Mexe. Eu vou acrescentar esse tanto aqui de trigo, porque o milho tá um pouco mole. Aí eu vou acrescentar esse tanto. Se você não quiser, não precisa acrescentar, tá? A base aqui deste bolinho de milho é o milho, tá? Aí o milho e o bolinho de sal, tá? E aí você coloca os temperos que você gostar. Beleza. Agora, tá aqui a massa temperada. Agora vamos fritar. Pessoal, agora vamos fritar o bolinho. Aqui, coloca a panela. Utiliza uma panela funda, tá? Beleza? Aqui, ó. Você vai colocar um quantitativo bom de óleo pra poder suprimir o bolinho, tá? Com muito cuidado, tá? Você vai colocar. O óleo tem que estar... Quando começar a sair bolinhas do óleo, você vai colocar o bolinho. Aí você vem... Pega uma colher mesmo, tá? Pega uma colher. Não dá mesmo. E você vai fazer o bolinho. Vai colocar o bolinho. Com cuidado, que eu faço que é óleo quente, tá? Um segundo. Um segundo. Então, um pouquinho. Um pouquinho que você vê aqui, já tá... Tá... Está escurrado. Dá uma abaixadinha no fogo, quando estiver muito quente, pra poder ele fritar e ficar com o zidí também por dentro, senão fica cru. Cinco espigas de milho, rendeu doze bolinhos. Agora, gente, chegou a hora da degustação. Aqui, ó, como é que fica o bolinho, tamanho, tá vendo, mamãe? Eu coloquei mais um pouquinho de trigo, porque tava muito mole mesmo, o milho tava novinho, aí por isso, tá? Aí, como é que ele fica aqui por dentro, o bolinho. Então, assim, fica assim. Vamos experimentar. Muito bom. Não esqueça de ir controlando o fogo, tá? Não deixe muito alto, nem muito baixo demais, porque senão o bolinho não fica com o zidí por dentro, tá vendo? Ele ficou com o zidí, mas eu fiquei controlando o fogo, tá? Tem que estar controlando pra poder ele também ficar frito, mas também cozidinho por fora, não ficar cru. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, se inscreva no canal e compartilha. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.